Música Mas o Senhor tem livrado Pela seus servos fiéis O seu poder nos tem dado Ele nos tem sustentado Dando-nos vida de paz E perdão, salvação Se Deus é o amor Quem nos vencerá Dados da poder real Deus nos guardará Defendemos a liberdade do mal Vamos irmãos, cantar nosso Senhor Louvar e exaltar Sim, Deus nos tem protegido Uma vitória cabal Não se tem ele esquecido E na palavra real Todos tem protegido Todos tem garantido Deus é o amor e paz Todo bem e exaquerdo Sim, Deus é por nós Quem nos vencerá Dados da poder real Deus nos guardará Defendemos a liberdade do mal Vamos irmãos, cantar nosso Senhor Louvar e exaltar Sim, Deus é o amor Sim, Deus é o amor Quem nos vencerá Dados da poder real Deus nos guardará Ei, Deus é o amor Se Deus é o amor Vamos irmãos, cantar nosso Senhor Nem pentruva e exaltar A museum é o amor Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto